Ei, vamos pra cá, meu amigo Marcelão, vamos pra cá, vamos pra frente, que papai do céu tem planos pra gente, meu irmão. E dois bandidos furtaram aí, gente, a arma de um policial ali no bairro Parque Sul, também na zona sul, ali da nossa capital Terezina. Eles pularam o muro, cortaram a cerca elétrica da casa do policial. E dentre o que eles levaram, estava lá a arma do policial. Francisco Filho, o xodó do meu amigo Rambraide, tem detalhes aqui na teléia do Rota do Dia, quem se fala pra geral é ele, o Afafá. Afafá! Afafá! Meu amigo Fabrício, filho da dona Maria das Graças, esposo da dona Andretti, pai de dois. Olha lá, Afafá! Afafá! Uma arma de fogo particular de um policial militar foi furtada de dentro da própria residência desse PM, no bairro Parque Sul, zona sul de Terezina. De acordo com informações repassadas para a nossa equipe de reportagem, criminosos pularam o muro, cortaram a cerca elétrica, fizeram a varredura e roubaram essa arma de fogo. Eles fugiram e, do outro lado da cidade, nos trilhos do Alto da Ressurreição, já na zona sudeste, eles começaram a atirar contra desafetos. A polícia recebeu a denúncia. Eles foram até lá e conseguiram prender duas pessoas. Não se sabe se eles que teriam roubado essa arma do policial. O certo é que a arma foi recuperada, dois homens, possivelmente faccionados, foram presos e a nossa equipe de reportagem acompanhou a chegada deles aqui na central de flagrantes. Um deles aí estava com a arma, estava a porta na arma. Foi recuperada a arma. Qual foi o bairro? Nos trilhos ali, próximo ao Alto da Ressurreição. Pronto, foi a força tática do oitavo batalhão juntamente com a viatron 821. Olha aí, gente, graças a Deus que a arma foi recuperada e, com certeza, eles podem até partirem aí para algum tipo de prática criminosa, mas não utilizando essa arma. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira. Agora é assim, gente, o que a gente cobra aqui do nosso Código Penal, o que a gente cobra dos nossos deputados federais, que eles, sim, eles têm um poder de mudança nesse Código Penal. Não tem não, Natan? Não é de lá que passa. Me corre, gente, se eu estiver falando besteira. Eles têm um poder, porque, assim, na verdade, o nosso Código Penal, ele nunca passou, de fato, por uma reformulação. Então, dezembro de 1940 aí, até hoje, esse Código Penal nunca passou por uma reformulação. Mas, enquanto não tiver uma pena severa, de verdade, para esse tipo de gente que comete crime contra um policial, vai ficar uma bola de neve. Porque eles sabem que pode cometer o crime hoje e amanhã eles já estarão nas ruas novamente com as mesmas práticas criminosas. Porque não há, não há punição que a população deseja. É muita facilidade. Vou citar um exemplo aqui para vocês. Em muitas situações, chegando o policial e o bandido na central de flagrantes tem situações que o bandido sai primeiro do que o policial mangando da cara do policial mangando da cara da sociedade e o policial fica lá respondendo os questionamentos. É porque o delegado que está lá na central quer? É não! É porque essas são as regras. Rapaz, eu vou te dizer, viu? É para mim, Pedro, aí. É para mim, não. Tu está com um lecaio. Fica aí, Silita, aí. Então é assim, gente. E você pensa que o policial fica gostando desse tipo de ação aí? Tchau, 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 tchau.